A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que prisão do devedor de alimentos por até três meses prevalece sobre regra anterior. No caso analisado pelo colegiado devido a falta de pagamento da pensão alimentícia, um homem teve a prisão civil decretada pelo prazo de 60 dias, o qual foi prorrogado pelo juízo da execução por mais 30, totalizando 90 dias. A defesa alegou que a prorrogação da ordem de prisão original extrapolou o limite da lei de alimentos, o que evidenciaria a ilegalidade da medida. O colegiado da terceira turma não conheceu do pedido de habeas corpus e considerou legal a prisão civil do devedor de alimentos pelo prazo máximo de três meses previsto no Código de Processo Civil. O relator ministro Marco Aurélio Belize explicou que a regra da lei de alimentos de 1968 foi revogada tacitamente pelo atual CPC. Segundo Belize, não há ilegalidade no caso analisado sendo justificada a prisão por 90 dias proveniente do cumprimento de sentença de prestação alimentícia, definitiva ou provisória em respeito ao critério cronológico da lei de introdução às normas do direito brasileiro.